Vamos abrir uma aí, acho que agora vai, vamos ir para a Austrália, vamos abrir um avião para a Austrália, vamos ver se é o grande e o pequeno, não vai ser o grande, para mim, um canto certo, dar espaço. Olha o corredor e tal, para ver se eu consegui entrar filmando, senão desliga. E aí, vamos lá, vamos ver se eu consegui entrar. Vamos lá. 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 Vamos lá.